Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo no canal. Hoje nós iremos falar aqui em nossa segunda parte de features e coisas dentro dos jogos, que até os desenvolvedores sabiam que já era meio chato, né? E falaram assim, ah, vamos dar um jeito aqui, se o cara não quiser fazer, não faz, né? Vamos otimizar um negócio pra ele, porque a gente sabe que é chato, tá ligado? São coisas dentro dos jogos que os desenvolvedores saberiam que os jogadores se incomodariam um tanto e decidiram fazer algo a respeito. Seja melhorar de alguma forma, seja deixar você esquecer aquilo ali pra sempre. Enfim, né? Vamos comentar então justamente hoje nisso aqui. E se você quiser concorrer a um PS5 ou Xbox Series X, acesse o primeiro link na descrição pra você poder participar, que é bem show de bola. Põe seu boquinha aqui do nosso lado e vambora pro vídeo então. Vamos começar com Pokémon e uma coisa que vem desde os seus jogos raiz, né? E o Pokémon, desde sempre, ou quase sempre, ele era um jogo que você tinha encontros aleatórios. Porém, né, tem há momentos, tinha locais do jogo que esses encontros eram extremamente chatos, repetitivos ou não tinham nenhuma variedade muito boa de Pokémon. Você só encontrava o mesmo tipo de Pokémon, no máximo com uma variação, sabe? Isso é extremamente chato. E óbvio, pra poder melhorar a vida do jogador, né? Eles inventaram o tal do Rappel, que é o repelentezão, que simplesmente você pode usar. Você tinha o Rappel, você tinha o Super Rappel, que durava mais tempo. E você pode usar nesses momentos extremamente chatos do jogo. Que você anda, dois passos, aparece um Pokémon pra encher você, né? Você fica tiltado com isso. Então, isso era muito usado inicialmente na clássica caverna dos Zubat, que só aparecia Zubat, basicamente. Às vezes um Clefair. Mas geralmente era só Zubat no negócio. E você começava, né, tendo que resolver as coisas, ver o caminho pra onde você ia. Aí você procurando a saída, o próximo caminho da caverna, você falava, aí, não era aqui. Aí você tinha que voltar. E você sabia que voltando, você ia encontrar pelo menos uns 20 Pokémon de novo, né? Então, isso era extremamente chato. E, né, pra resolver, diminuir um pouco a sensatice, este item era extremamente útil, né? Pra você e te ajudava bastante. Isso foi carregado em todos os Pokémon aí, basicamente, o que ajuda muito até hoje. A galera que joga o jogo, muito bom. Outra coisa junto com o Pokémon era o Scrape Rope, né? Que você podia usar de qualquer local da caverna também, pra sair pra frente dela. Você não precisava voltar o caminho todo andando. Também era um item que ajudava muito. Então, eram dois itens aí que, simplesmente, os caras sabiam que isso ia ser muito chato no jogo e colocaram aí pra ajudar nós. Muito bom. A sequência direta aí de Chrono Trigger, Chrono Cross, lançado ainda no PlayStation 1. Era um jogo de RPG bem massivo. Muito bom também. Tão bom quanto seu antecessor. Principalmente no quesito da história. Isso é extremamente boa. Esse jogo, ele tinha uma feature. Mas essa feature, né? Esse item que você ganhava, ele era basicamente exclusivo do New Game Plan. Então, você só conseguia depois que zerava. Mas era justamente essa a visão do cara. Por quê, né? Jogos, antigamente, eles tendiam a ser extremamente lentos. Você sabe, as coisas pra fazer eram mais lentas, eram mais burocráticas. Tinha coisas que você não tinha muito atalho. Você tinha que ir direto no menu, dependendo do jogo. E por aí vai, né? E o Chrono Cross, de certa forma, também tinha sua certa lentidão. E aí, o que os caras fizeram, né? Os caras pegaram e falaram, ah, depois que o cara zerar o jogo, vamos ajudar ele, né? Pra ele não ficar sofrendo e, sei lá. Quando você zera o jogo, a coisa que você quer fazer é fazer as coisas mais rápidas. Você já viu a história. Você já fez as coisas. Você não quer ficar de forma lenta. Você conhece tudo que já sabe do mundo ali, basicamente. Então, você quer progredir no jogo mais rápido. É natural. Quando você zera o jogo, você quer progredir mais rápido. E jogos que você começa de novo, tipo, ser nua. Você ter que ficar vendo aquelas cutscenes sem poder pular. É um saco, sabe? Então, os desenvolvedores já sabiam disso. E aí, eles inventaram um item. Quando você zera o jogo, você ganha. Chamado Time Shifter. E esse item, simplesmente, tem uma das coisas que todos os emuladores adotaram. Que era acelerar o jogo. Com apenas o toque de um botão, né? Você podia ativar ou desativar esse item. E o personagem ficava muito mais rápido. Andando muito mais rápido. Isso daí ganhava muito tempo pra você fazer as coisas. Já que você sabia onde tudo tava, sabe? Isso não era implementado na primeira parte do jogo, né? Na primeira vez que você zerava. Pelo fato de que eles não queriam, acredito, que o jogo ficasse também rápido demais. Isso aí poderia estragar o jogo. Só que depois que você zerou, né? Você quer fazer as coisas mais rápido. Seja lá o que for. Eles permitiram essa função. E era muito da hora, cara. Porque essa função, depois... Só veio depois ser implementada aí, né? Nos remakes aí, nos remasters. Nos jogos da Square, por exemplo. Que eles permitem você usar isso. Você desabilitar encontro. Que eles sabem que hoje em dia isso é mais chato ainda, né? Porque ele já adaptou esse tipo de mecânica. Então eles colocaram, tipo, no Final Fantasy XIX, você pode tirar isso tudo. Acelerar o jogo. No 12, você podia acelerar 4 vezes o jogo. Era muito prático. Isso aí acabou virando uma feature em alguns jogos aí. Depois. E era uma mecânica bem interessante, de fato. Você acelerar o jogo todo. Depois você zerou. Porque você não quer jogar o negócio na lentidão da vida, né? E nós temos aqui o recém-lançado Ratchet & Clank Rift Apart. E esse jogo bonito, belíssimo e maravilhoso, né? Ele é um jogo aí de aventura, né? Ação. E o jogo tem bastante freneticidade, combate, lutitas ali. Feliz, alegria de viver. E às vezes, né? Você tá jogando esse tipo de jogos. Você quer simplesmente a ação. Existem muitos jogos que te dão uma boa ação. Só que eles quebram essa boa ação com o quê? Puzzles. E em alguns jogos, tem puzzles bem difíceis, tá? Não é o caso estritamente do Rift Apart. Mas às vezes, os caras mais impacientes, tem os caras que gostam. Você divide meio a galera, né? Tem os caras que gostam bastante dos puzzles. E tem os caras que odeiam os puzzles, né? Eu sou o cara intermediário. E a hora que eu tô na ação, eu falo. Pô, não queria fazer puzzle agora. Pô, põe mais ação. Mas aí o jogo vai te tacar puzzle, tá ligado? Pra resolver. E o Rift Apart tem isso. E tem momentos de puzzle dentro do jogo, que você quebra ali um pouquinho o ritmo pra você fazer isso aí. Porém, os desenvolvedores viram e falam, é, tem gente que acha isso aqui muito chato. Então vamos dar a opção pros caras, né? Você pode fazer os puzzles normalmente. Mas se você quiser, você pode ir lá e pular os puzzles. E você não tem nenhum tipo de penalidade por isso. Simplesmente você pode pular. É como se auto resolvesse o puzzle. Você perde algumas conversas entre personagens durante o puzzle, mas não é nada demais assim. Então você pode simplesmente ir lá e pular os puzzles. Você é aquele cara impaciente, que só quer apertar o botão e ser feliz na alegria de viver. Não quer ficar quebrando a cabeça. Ou você não tá num momento pra isso. É interessante até, de certa forma. E pode ser muito bom pra galera aí, realmente, que acha esse tipo de mecânica bem chatinho. Isso daí pode salvar mais ou menos uma galerinha aí no jogo. E meus queridos, por último aqui, nós temos o maravilhoso e belíssimo Final Fantasy VII Remake. E o Final Fantasy VII Remake, lá no capítulo 4, né? Com a Jessie, você tem uma espécie de minigame, que é o minigame da moto. Esse minigame, tipo, eu não acho ele tão chato assim, não. Não é nada muito, ô meu Deus, que negócio chato. Você basicamente vai andando com a moto, né? E você tem que ir atacando os inimigos, passando obstáculos ali e tal. Mas ele pode ser até meio maçante se você tem que fazer mais de uma vez. Então, o que que os caras fizeram? Depois que você meio que termina o jogo, chega no momento do jogo, você é liberado ali na seleção de capítulos. Então você pode voltar em capítulos específicos pra fazer coisas que você não conseguiu fazer. Então isso aí é até usado pra galera que quer pegar o troféu e tal. Inclusive, esta corrida aí de moto te dá um troféu. Então, você precisa chegar com a moto num nível ali de vida bom pra você ganhar esse troféu e ser elogiado. Mas é o que acontece. Quando você volta a jogar o jogo de novo, muita gente fala, ah, agora eu vou zerar, zerei, vou zerar no hard aqui e vou jogar. E aí você chega nesse minigame da moto, ele pode ser meio chato, mas nas dificuldades mais difíceis aí, né? Meio entediante. Aí os caras falam, ah, é um minigamezinho, já fizeram? Então, depois que você tem ali a seleção de capítulos liberada, você pode simplesmente ir nas opções e ir lá e pular tranquilamente o minigame da moto. Se eu não me engano, acho que tinha um outro minigame mais pra frente do jogo que também eles permitem pular. Existem alguns momentos do jogo que eles permitem pular. Eu basicamente não pulei, então eu não lembro 100%, mas eu sei que dava pra você fazer isso. Então, você consegue aí pular estes momentos aí do jogo, que podem ser bem frustrantes pro cara que a gente tá jogando a segunda vez. E meus queridos, esse aqui é mais uma vez o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado sempre pela visualização. Grande beijo, grande abraço, fico por aqui. Um beijo no popô, é nóis e fui!